Música 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 Acho que é interessante esta expansão na cidade de Lamego, ou seja, estamos a conseguir tocar muito mais nas pessoas estamos a conseguir fazer as pessoas mexerem-se Música 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 Explorámos outros pontos da cidade que era uma coisa que nos interessava explorar espaços que não fazem parte da rotina da cidade como a Alameda, como o palco do castelo Música 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 É mesmo fixe para nós chegar aqui e ainda precisamos saber a história de um bando de amigos que há sete anos tiveram uma ideia e tem este desplante de fazer uma cena com todas as coisas boas tipo música variada, bandas emergentes, bandas portuguesas, um sítio espetacular, aproveitar os locais da cidade é mesmo uma série fantástica, estamos sentidos por esta área Depois, claro, há a adição do espaço zona, com as instalações que temos espalhadas pela cidade e com as resenças artísticas tem sido bastante interessante também ver a recepção do público dos domicenses quanto a sítio espalhado De ano para ano tentamos fazer sempre uma coisa diferente, crescer um bocadinho mais em comparação com a edição de há 2, 3 anos atrás, esta é a mais ambiciosa Música 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 Música